Pessoal, boa tarde a todos, Serjão do canal Araraquara Sobre Trilhos E hoje nós estamos aqui no pátio de Tutóia, saída sentido sul E vamos mostrar pra vocês aqui a AMV elétrico A AMV é o acionador de mudança de via, tá bom? Vamos lá Bom, ali já tem uma placa de perigo, né? Dizendo o seguinte, ó A AMV elétrico operado remotamente, afastes Bom, aqui é a entrada do pátio de Tutóia Onde os trens vazios, eles entram no pátio Nesse pátio, aqui não é operado pelo CCO da Rumo E sim pela central que existe aqui em Araraquara, tá? Essa central, ela recepciona tanto os trens vazios quanto os carregados Então, os trens vazios, eles entram, né? Eles adentram o pátio por essas duas linhas da esquerda Dessa do meio e a da esquerda, tá? Por que então um AMV elétrico aqui? É lógico, dependendo das necessidades da central Ele joga a trem ou pra linha da direita, que é essa do meio Ou pra da esquerda, tá? E aí ele opera isso remotamente Ou seja, sem que ninguém esteja aqui no local Pra operar manualmente esse AMV O porquê da placa de perigo, pessoal? É óbvio Vai, em circunstâncias extremas Vamos supor que alguém esteja aqui como eu tô Só que eu tô um pouco mais fora, né? Coloque o pé num vão desse AMV E, lógico, o pessoal da central lá não tá vendo Quem tá e quem não tá aqui E vamos supor que ele aciona, né? Vamos supor que esteja um trem aqui do lado esquerdo Vai entrar um no direito, na linha do meio E uma pessoa talvez esteja aqui Sem saber, sem ter conhecimento E a central, né? Através do funcionário, aciona esse AMV A pessoa corre o sério risco de ficar com o pé preso De se machucar E até mesmo Em casos mais extremos de vir a óbito Por quê? Ficando preso, corre-se um sério risco De ser atropelada pelo trem que vem daqui Tá, pessoal? Ali, ó, tem um AMV de mola, tá? Então, na verdade Esse AMV elétrico Ele é colocado aqui Por uma questão de facilidade, tá? E por uma questão de praticidade Da central poder Vamos dizer assim Colocar o trem naquela linha que ela necessita Tá bom, pessoal? Eu vou ali agora no AMV Esse AMV aqui de mola Pra mostrar pra vocês Como é um pouquinho diferente, tá? Aí, pessoal, continuando o vídeo Aqui é o AMV de mola Tá ali a plaquinha, ó O AMV de mola Tá? Pra quem não sabe O AMV de mola Ele tem esse Esse equipamento hidráulico Na verdade Ele fica posicionado Que nem nesse caso aqui Pro lado esquerdo Tá vendo? E ele fica sargenteado Tá? Só que ele não é operado Como aquele ali De forma remota Ele só é operado Manualmente Ou por um Por um operador de pátio Ou pelo próprio maquinista Tá? Então esse O risco Ele é um pouco menor Tá? De acontecer Um acidente mais grave Tá? Por quê? Como eu tô mostrando aqui Pra vocês Ele é operado Manualmente Tá bom, pessoal? Fica aí o registro Um grande abraço a todos Um ótimo final de semana E que Deus seja Eternamente louvado